Hoje aqui para vocês um Omega 1994 na versão GLS. GLS é 2.04 cilindros, ele com a pintura azul metálica, essa tonalidade é original, e recebeu as rodas do modelo PowerTech, né? Essas famosas rodas Aro 15. Pintura do carro é boa, mas ele tem alguns detalhes. É mais para um carro de uso do que propriamente para um carro de colecionador. No entanto, estruturado, com procedência, documentação em dia e livre para transferir, tá? A parte de pintura é boa, mas tem detalhes, como eu disse, e a parte de plásticos e acabamentos ele precisa de algumas intervenções para se tornar um veículo colecionável. As rodas, como eu disse, são do PowerTech, com pneus em bom estado, todos eles. Pontos positivos do veículo, além desses que eu disse, é ser o interior, que é original e está em muito bom estado. Os bancos com forrações de fábrica e, como eu falei anteriormente, procedência, manual do proprietário e uma série de documentos aqui, como as notas, informes da Chevrolet, enfim. O carro se encontra em São João del Rey, é na versão GLS completa, no entanto, o seu ar-condicionado se encontra desligado, tá? 319-883-697-33, está aí o meu telefone, qualquer dúvida é só me chamar. O telefone quase caiu aqui, né? Mas estamos bem. Ou acesse o gustavobrasil.com.br para ver mais informações sobre esse Chevrolet Omega, que no Brasil leva a bandeira Chevrolet e lá fora é o Opel, o Omega GLS de 1994. Bonito carro, né? É isso aí. Qualquer dúvida, só me chamar. Um abraço a todos vocês e acesse o gustavobrasil.com.br para mais informações sobre esse e outros veículos. Olha só o interior, como eu disse. Muito novinho. Marcando 279 mil quilômetros. O único detalhe do banco é esse aqui, normal da entrada desse tipo de carro. É isso aí. Um abraço, valeu.